Segunda-feira, 10h55, 11h55 no Brasil, esses vídeos que estão subindo agora, estão subindo ao vivo no 4G Eu quero que vocês entendam, eu não tenho raiva da marca Peterbilt Eu dirijo há 10 anos, eu achava que um dia ia chegar a minha vez, que eu ia ganhar um caminhão 0km, 0 milhas E esse dia aconteceu, só que não me deu alegria nenhuma Peguei um caminhão que eu não gostei do design e estou tendo esse azar Então a minha frustração, a minha tristeza é muito grande Eu achei que ia ser um momento dentro da minha profissão muito feliz, um momento de alegria, pegar um caminhão 0km Peguei esse caminhão, como já falei, com plástico no banco, plástico no chão, eu tirei tudo O caminhão ainda está com cheiro de novo, que nem de carro novo Mas infelizmente ele não acendeu aqui para o coração O que eu falo é de coração, eu não estou feliz Estava mais felizinho nos caminhões centriclás usados que eu já dirici Ou no Volvo lá, que eu estava com quase um milhão de milhas Realmente o caminhão 0 não me deu alegria Infelizmente, é isso que eu quero dizer para vocês Não foi o momento, eu 10 anos esperando isso acontecer Ele não bateu o coração Então... Então... Tchau 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 Tchau